CAPÍTULO 2º CAPITAL SOCIAL SEÇÃO 1ª VALOR FIXAÇÃO NO ESTATUTO E MOEDA Artigo 5º O ESTATUTO DA COMPANHIA FIXARÁ O VALOR DO CAPITAL SOCIAL, EXPRESSO EM MOEDA NACIONAL Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida anualmente. Artigo 167 Alteração Artigo 6º O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos desta Lei e do Estatuto Social. Artigo 166 a 174 Seção 2ª Formação Dinheiro e bens Artigo 7º O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Avaliação Artigo 8º A avaliação dos bens será feita por três peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. Artigo 8º A avaliação § 1º Os peritos ou empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à Assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. § 2º Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela Assembleia, os bens incorporar-se ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. § 3º Se a Assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. § 4º Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. § 5º Aplica-se à Assembleia referida neste artigo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 115. § 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido, no caso de bens em condomínio. § 6º A responsabilidade dos subscritores é solidária. Transferência dos bens Artigo 9º Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia a título de propriedade. Responsabilidade do subscritor Artigo 10. A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor. Parágrafo único. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela soviência do devedor. Artigo 10. A responsabilidade civil dos subscritores. 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 A CIDADE NO BRASIL